Eu sou Vânia Gilce. Olá, você está no Talkinejo e essa é a minha primeira estreia com uma dupla. O primeiro Talkinejo foi gravado com Dudu Porcena, o primeiro apresentador aqui do Talkinejo. Então, quem não viu, vai lá e olha, porque a gente contou muita história, história de bastidores, fofoca, rimos muito. E hoje tive o privilégio de receber uma das duplas mais aclamadas do Sertanejo Universitário. Estou aqui com Juan, Marcos e Vinícius. Uma salva de palmas para os meninos que eles merecem. Bem-vindos! Oi, Vânia! Alô, galera do Talkinejo. Primeiramente, obrigado pelo convite para a gente estar aqui. A gente que já esteve no Talkinejo há um tempão lá atrás. Em São José do Rio Preto. Estamos de volta. Muito obrigado pelo convite, pessoal aí do Talkinejo, toda a produção. Valeu demais. Feliz demais estar aqui trocando essa ideia. Gente, a gente fica muito feliz porque os meninos estão estourados, já foram em todos os programas de televisão nacional. E está aqui comigo na minha estreia atrás, na frente das câmeras. Porque, geralmente, eu estou atrás. Inclusive, a maioria das pessoas não me reconhecem mais. Porque eu sou, como falo assim, tem proativa. Eu gosto de chamar de bombril. Mil e utilidades. É isso. Eu falo assim, como aquela mulher estuda tanto, faz tanta coisa e consegue fazer? Tudo é possível para quem não quer. Igual os meninos. Quem quer dar um jeito, não é? Eu quero, antes de começar, falar da carreira de vocês, da história. Vocês têm muitas entrevistas por aí. Muita gente já viu. Mas eu tenho certeza que o público do Talkinejo não viu ainda essa entrevista. E como vai ser conduzida. Vai trazer papos incríveis aqui com os meninos. Não deixem de comentar, curtir, compartilhar, deixar seu like, seguir os meninos. Isso aí, galerinha. Esse ano, tem DVD novo? Isso, isso. O último projeto a gente gravou ano passado, no comecinho do ano. Foi o DVD da nossa moda, inclusive produção musical do Vinícius. E aí, esse ano, a gente não lançou nada ainda. A gente está programando já. A gente está se organizando com repertório e tudo. Para gravar um CD, acho que o mais rápido possível. Dentro de uns dois meses, mais ou menos, a gente grava um DVD. A gente está no processo de escolha das músicas. Então, a gente não quer fazer nada com pressa. Mas, gente, aqui te interrompendo, Vinícius. Mas é muito difícil. Eles escolheram músicas, sabe por quê? Eles são compositores de mão cheia. Tem mais de 500 músicas compostas. E não é só isso. Além de compor para eles mesmos, compõem para o grande cenário da música sertaneja. Estou falando só compor, não. Ele compôs para Marília Mendonça. Marília Mendonça, Simone Simária, Henrique Juliano, Gustavo Lima. Inclusive, a música de Simone Simária é uma história bem legal, que vocês já contaram em algumas entrevistas, que é uma música maior. A regime fechado. Isso, é uma música super cantada. Quando a gente terminou a regime fechado, teve um pouquinho de rejeição com a galera do meio, porque ela é muito grande, a música. Então, todo mundo que ouvia falava assim, cara, essa música é muito grande, não é comercial, sabe? Só que aí, quando as meninas ouviram, foi na hora. Você falou, cara, esse é o nosso próximo sucesso. E foi, né? E foi, né? É a música da carreira delas. E até hoje as pessoas cantam bastante. E da nossa de compositor também, né? Depois da regime fechado, muitos compositores chamaram para compor, muitos artistas chamaram para pedir música. A gente até costuma falar que é o divisor de águas da carreira da Simone Simária. Delas e da nossa, né? De consolidar e da nossa de compositor. Que legal. Mas vocês têm uns padrinhos bem top aí na música, né? É, assim, quando a gente mudou para Goiânia, em 2016, a gente teve o Zé e o Cris, né? O Zé Neto e o Cristiano, que ajudaram muito a gente no começo ali. Eles, ao todo, gravaram 12 composições da gente. E eles participaram em dois projetos da gente, né? Que foi na música Solinho, que foi do primeiro DVD que a gente gravou aqui em Goiânia. E na música Poema Boba, que a gente gravou depois, em 2019, lá em São José do Rio Preto. Então, sempre foram muito parceiros, assim, da gente. É, porque eles estavam produzindo com o Gênero na época que a gente se mudou lá para o estúdio, eu ia falar, mas a gente se mudou para a rua. Não, mas foi quase, né? Foi quase, foi quase uma mudança para o estúdio. Ficava alguns metros só do estúdio, a kitnet onde a gente morava. E o primeiro contato que a gente teve com esse estúdio foi o Gênero gravando ainda aquele DVD do Zé Neto e Cristiano do Seu Polícia. E aí foi quando a gente se conheceu, passou um tempo, a gente se mudou lá para a rua do estúdio. E na produção do segundo DVD do Zé Neto e Cristiano, a gente já estava lá entrosado com a galera. Então, eles iam para lá, a gente mostrava a música. E acabou rolando essa proximidade dessa forma, né? Mostrando composições e eles gostaram das nossas vozes, né? Tanto a dupla quanto os empresários, sócios. Marcos Band foi quem também ajudou a gente muito. Ah, o Marcos, eu tenho que mandar um abraço. Ele também é meu amigo. Um abraço de São José do Rio Preto lá, né? Foi, ele é um amigo nosso, meu, assim, do Guilherme, pessoal. E por causa dele, muita gente acha que a gente é de São José do Rio Preto. Eu achava, antes de conhecer vocês lá, ele falou, não, é uma dupla que apresentou, falou da carreira de vocês lá. E assim, eu fiquei muito feliz em poder entrevistar vocês lá. E aqui, porque eu falo, assim, que vocês são uma dupla de sorte. Por quê? Não que vocês não tenham passado perrengue, mas, assim, vocês chegaram no momento certo, no local certo. Vocês concordam que isso é um pouco de sorte? Sim, sim. O Jenner Melo eu também conheço, é um superprodutor. E, assim, também passou por muitas dificuldades, né? O Zeneto Cristiano também passou por muitas dificuldades. É, aquela época ali, estava todo mundo meio que começando. Porque o Marcos Band tinha entrado há pouco tempo no projeto deles, o Zeneto Cristiano não estava estourado ainda. E o Jenner Melo também, que ele foi o primeiro projeto que ele produziu. Foi. Então, todo mundo começou junto ali. E aí, todo mundo deu certo, né? Deu. E isso foi bom, né? E, assim, a música de vocês em si, ela é diferente. É uma música, uma pegada mais romântica, um sertanejo universitário, que todo mundo gosta. Mais pop também. Mais pop. Tem uma pegada um pouco, eu acho, de rock. Porque, assim, eu ouço vocês, eu gosto muito de rock. Apesar de estar no Talk Nation, a gente não pode deixar nós... Tem que fazer o Talk Rock, né? É o Talk Rock. Então, assim, o rock, ele traz uma pegada um pouco diferente, né? Porque ele traz aquela melancolia, daquelas melodias e... Ah, sim. A questão de gostar de rock, acho que não tem problema nenhum, né? Acho que a gente é muito eclético. E música boa, ela tem em qualquer gênero, em qualquer estilo, né? Isso é verdade. Então, é tanto que vários cantores sertanejos também são fãs do rock. Porque o rock também teve aquela época que... Acho que da adolescência de todo mundo. Todo mundo, né? Principalmente essa geração aqui, talvez umas duas ou três para trás. Mas, assim, sem problema nenhum, né? O rock é uma música, assim, bastante... É universal, né? É. É universal. E o rock também trouxe muita referência para o nosso sertanejo, como uma guitarra. Sim, sim. Que é hoje, assim... Hoje, o sertanejo, acho que quase não canta mais sem uma guitarra, né? Provavelmente... Muito pouco, né? Tem pouco. Muito pouco. E essa sonoridade da guitarra, que, inclusive, o Matheus, o Jorge Matheus traz muito bem... Sim. Ela dá uma pegada diferente. Matheus, o Edson Hudson, o Christian Ralf, teve muita referência do rock, né? Teve. Muita, muita, muita... Internacional também. Já foram cantores de rock, inclusive. Já foram, né? Já foram. Olha aí, tá vendo? Nós amamos a música. Gente, quem ama música ama qualquer estilo. Eu sou aquela. Tem dia que eu tô do gospel, ao rock, ao internacional e isso... Cada dia, cada fase da vida é uma música. Não tem isso. Aí eu falo assim, tem dia que eu tô lá ouvindo o Si, a outra hora eu tô ouvindo um gospel, a outra hora eu tô ouvindo o Sertanejo, eu tô ouvindo Marília. Aí eu falo assim, gente, quem compõe deve ouvir um pouco de tudo, né? Ah, escuta. Pra ter essa riqueza nas composições. E vocês, como que faz? Qual é o segredo de compor tanto e bem e ser tão assertivo? Porque não basta só compor, porque compositor tem um monte, né? É uma série de coisas, né? Assim, eu costumo falar que é uma junção de talento com a prática, né? Não adianta nada você ser talentoso e ser preguiçoso, porque tem muita gente sem talento por aí que é tão esforçada que supra o talento de muita gente. Isso é verdade. Então, é uma soma do talento com a prática mesmo, tá ali todo dia praticando, compondo, buscando melhorar as letras, as melodias, as harmonias, tudo, pra chegar nas melhores músicas possíveis, né? E é uma coisa que a gente tem, que é a rotina de composição. A gente sempre compôs, desde antes de mudar pra Goiânia, a dupla começou em 2010. Quando começou, a gente já escrevia as próprias músicas que a gente gravava, só que a gente não tinha um entendimento de como funcionava pra parte comercial, assim, de escrever pra outros artistas, pensando em comércio, pensando em mercado. Essa parte comercial, ela é a mais interessante. E, ultimamente, eu tenho feito muita entrevista com compositores e sobre o mercado da composição, que é no outro projeto que eu falei, de empreendedorismo musical. E eu descobri que a composição é um negócio do milhão. Inclusive, tô querendo ser compositora, quiser me chamar. Eu sou boa letrista, eu sou realmente artista. Mas eu não sei compor, não sei fazer melodia, mas eu sei fazer... Sim. Construir texto, né? Existem muitos compositores dessa forma também. Essa é a graça também e a razão da gente compor em grupo. Às vezes, tem uma pessoa que é muito boa de melodia, mas, às vezes, um que é muito bom de violão, de base, junta com outro ali que é letrista. Então, assim, essa soma na composição em grupo, ela acontece demais por conta disso. Uns com mais facilidade em umas coisas, outros melhores em outras. E, cada vez que a gente vai compondo mais, voltando naquilo que o Juan começou falando, a composição é muito mais transpiração do que inspiração. É verdade. Porque não adianta nada você ser bom, como o Juan falou, você ser bom e tal, e você não passar suas músicas pra frente, você não ter quem tá ouvindo suas músicas, você deixar ela ali guardada na gaveta, não acontece nada. Então, é bem isso mesmo, trabalhar porque tá lento. E eu tenho muita coisa guardada na gaveta. Um dia eu entrevistei o Jairo Góes. Não sei se vocês conhecem. Sim. Eu mostrei umas coisinhas. Quando eu era mais adolescente, ele falou, menina, você tem esse tanto de coisa guardada, aí eu tô descobrindo um novo talento. É, mas eu até costumo falar que, assim, a composição, ela é como se você estivesse fazendo uma redação, né? Você tem que escrever sobre aquele assunto. Só que a redação é só texto. A música, a composição, ela vem melodia, harmonia. Aí tem a licença poética, que você pode deslocar uma acentuação pra frase, pra parte da música que você quiser, pra encaixar melhor, pra rimar com uma, sabe, as rimas tortas. Então, a música é isso. É uma redação com melodia. E vocês, quando cantam as músicas de vocês, DVD, a maioria são composições próprias? Ó, todos os projetos que a gente gravou, fica ali entre os 70% e os 90% música nossa mesmo. Mas todo projeto a gente também já gravou músicas de outros compositores, né? Como a gente tem muitos parceiros de composição, quando a gente vai compor, quando a gente tá junto em algum lugar, sempre rola uma troca de figurinha. A gente mostra umas músicas inéditas, nossos amigos mostram umas também, e aquelas que a gente se interessa, a gente pergunta como é que tá a música, se pode gravar, a gente vai, testa na nossa voz, e sempre acaba entrando. Tem música também bastante do irmão, do Juan, do Natan, que é um que sempre tá nos projetos. Família de talento, hein? É, tanto a minha família quanto a do Vinícius, né? Do Vinícius, o pai dele também toca e canta, a irmã dele toca e canta, inclusive... Tá matando uns cachês aí, já. Inclusive, a irmã dele, ela tá fazendo... É fonoaudiologia? Fonoaudiologia. 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 E ela tá certa, já tem gente pra atender aqui. Eu sou fã de fono. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, que eu precisava fazer locução... Todo mundo que trabalha com fala tem que ter... Eu tinha uma voz de taquara rachada. Você sabe o que é taquara rachada? Achava que não tinha solução. E foi na fono que resolveu o meu problema. Corrigiu, né? Corrigiu. Aprendi a impostar. Tem muito tempo que eu não faço, mas a gente sempre precisa estar fazendo. Inclusive, vou voltar a fazer agora que eu tô apresentando. Então, fala pra sua irmã que ela vai ganhar dinheiro. Já tem uma possível cliente. Se ela mandar pra Goiânia, ela vai fazer dinheiro demais. Vai, porque... Tem pouco cantor aqui, né? E os cantores alguns precisam saber disso, né? Você vê cantor que canta muito bem e, às vezes, cansa, dá calo vocal. A gente mesmo que comunica aqui precisa fazer muito, muito fono. E eu tenho uns exercícios lá em casa, mas eu sou leda, viu? É, tem que fazer, tem que fazer. São os protocolos. Gente, então, vamos conversando mais. E eu quero saber agora. Porque a entrevista aqui, a gente tá batendo esse papo. Tá divertido, né? Tá rindo. Então, o objetivo é sorrir, é divertir, é contar a história. Mas a gente vai falar um pouquinho agora sobre o cenário atual da música sertaneja. E o que vem a dupla a escolher nesse novo processo de cenário atual da música sertaneja? Como assim, Vânia? Cenário atual da música sertaneja. A gente tá vendo muita mudança, mudança de ritmo. Vamos dizer que o sertanejo tá muito misturado. Eu acho que é uma coisa legal. A dupla Juan Marcos e Vinícius pretende trazer algum elemento novo para o repertório do novo DVD, pretende inovar um pouquinho ou continuar na mesma linha, na mesma linguagem. Porque, assim, existe também o risco de querer mudar e... Eu acho que, na verdade, esse próximo projeto a gente vai voltar. Voltar. Porque a gente andou dando umas arriscadas na pandemia. Em 2019, a gente gravou um DVD que a gente fala que foi um divisor de águas na carreira da gente. Que teve música com o Dilcinho, Felipe Araújo, Turma do Pagode, Zé Neto Cristiano. Aí, em 2020, veio a pandemia. A gente quis arriscar um pouco. Porque, assim, a gente sempre teve referência de muitas coisas de fora. Do rock, do pop, do trap, do funk. A gente sempre ouviu de tudo, como o Vinícius falou. E, na pandemia, a gente quis arriscar um pouco. A gente gravou um projeto que chama Bendito Rolê, que eram sete músicas. Das sete, eu acho que quatro ou cinco, era tudo meio fora da casinha, assim. Nada a ver com sertanejo. Bem fora mesmo. Então, a gente deu uma arriscada. Falei, cara, o mundo está acabando. Vamos gravar o que nós quisermos. Vamos, vamos. A gente pensou, nada do que a gente gravar agora vai ter como resultado uma agenda de show. Então, tanto faz o que a gente gravar aqui agora. Vamos testar, né? Vamos arriscar. Essa foi boa. A gente arriscou bastante. A gente gravou um projeto de sete músicas na pandemia, que chama Bendito Rolê. A gente abusou de todas as referências musicais que a gente teve, assim. Para quem não ouviu o projeto ainda, quando a gente falou esse arriscar, é um projeto que a gente colocou alguns beats de rap, de trap. A gente colocou alguns beats de funk. A gente veio com as músicas com uma estrutura diferente. Tem música que tem um flow no meio, tem música com um segundo estrofe. O Pascoal também, que foi o produtor desse projeto, ele usou vários times diferentes também, nunca usados. Então, a gente arriscou bastante. E agora esse projeto a gente... É a volta. Aí o projeto da nossa moda, que foi o último, que a gente gravou no ano passado, aí esse sim, a gente voltou para o chão. Gravamos acústico, gravamos modão, músicas inéditas e algumas composições. As próprias músicas inéditas conversavam com esse ar que tem os modões. Música sertaneja mesmo. Então, a gente voltou mesmo para o sertanejo. Voltar sim, eu falo de projetos. Não que a gente já tenha saído alguma hora como dupla. Mas cada projeto tem uma entrega, tem uma intenção. Então, esse a gente quis mesmo, aquele sertanejo mais rústico. E no próximo a gente não vai ter modão nem nada, vai ser um sertanejo mais atual, porém um pouquinho menos. O mundo não está acabando, viu? Agora já passou a pandemia e voltamos. Mas falando desse projeto aí, é até engraçado aqui a gente falar. Qual foi a experiência do público de vocês ao receber esse projeto diferentão? E por que voltar? Deu certo, não deu certo? A experiência foi legal? Deu para vocês terem uma ideia do que fazer e do que não fazer? Então, eu acho que a gente sempre veio de uma linha muito romântica, de tudo que a gente gravou, desde o começo da dupla, os projetos que deram certo. Acho que, quando a gente gravou esse projeto, teve uma galera que tomou um susto, mas teve a galera que gostou também, porque já sabia que a gente vinha de outras influências e tal. Só que, pensando para o mercado que a gente trabalha, que é a música sertaneja, não funcionou tão bem. A gente sabe que, em alguns shows que a gente fez, uma pessoa ou outra ali pediu toca tal música, que era desse projeto. Mas a gente entende que, como a gente trabalha com a música sertaneja, a gente precisa estar inserido cada vez mais dentro da música sertaneja mesmo, porque a grande massa que consome o nosso trabalho, eles escutam esse tipo de música, tipo, as que a gente já tinha gravado antes, alguns defeitos, volta marcada com a Lawana Prado. Então, quando a gente usou demais, a gente percebeu que não teve a mesma resposta dos outros trabalhos que a gente já tinha feito. Então, por isso que a gente parou e pensou... A gente até, a última vez que a gente foi em estúdio com o Felipe Arná, que é quem vai produzir o nosso próximo projeto, ele falou assim, cara, vocês têm que definir o que vocês são. Porque, assim, uma hora que vocês gravam uma coisa, outra hora gravam outra coisa. Então, assim, vamos primeiro definir. O que é Rua Marcos e Vinícius? É uma dupla sertaneja? O que vocês querem gravar? Porque tem que definir uma coisa. Não dá para se atirar para um lado e atirar para outro. Não dá para fazer pisadinha e tão doidão. A gente entendeu que esse próximo projeto, a gente tem que dar continuidade no que a gente sempre fez, que é o que o nosso público mais ouviu, mais consumiu a gente. Pode até inovar, mas não demais. Não demais o que a gente fez. É porque acho que a grande questão... Foram várias questões desse último projeto, desse Bendito Rolê. Acho que uma delas foi também, por ser um trabalho que foi já feito e lançado na pandemia, então isso já dá ali uma pisada no freio automaticamente, do andamento de tudo. Mas acho que foi mais um lance assim... A gente gravou umas músicas, a gente se orgulha bastante. São músicas massas demais. É o tipo de música que a gente pega e quer ficar ouvindo dentro da nossa casa. Não são músicas ruins, não. São músicas muito boas. Eu ouvi, viu? Eu ouço vocês. Eu acho que a gente ficou um lance de pertencimento. Por exemplo, ele não ficou... Nem um projeto que a galera do pop vai ouvir, o público de Luísa Sonsa, de Anitta, de Vitão. E nem o do Sertanete. Então a gente ficou no meio do caminho. A gente não... No meio do caminho. Eu entendi. É aquela coisa que a gente tenta, mas às vezes foi até um direcionamento para vocês se entenderem, se conhecerem melhor como dupla. E o público falou. Eu quero o Juan Marcos e o Vinícius Romântico. Aquele que toca aquela música. Eu já falei que o meu HD anda meio travando. Aquela música que vocês gravaram, que toca com piano, aquela música para mim é lindíssima. Eu fico. Eu fico. Eu fico. Eu fico. Eu fico é desse projeto, inclusive. Ela foi a que a gente colocou. A gente falou assim, cara, vamos gravar essas aqui, a gente vai arriscar, mas a gente tem que ter essa aqui, o pezinho no chão. Ela foi o pé no chão do projeto. Para mim, aquela música, vocês acertaram em tudo. Melodia, voz, letra. Você estava assim... Sabe quando a sintonia dos dois, como se vocês dois realmente estivessem cantando com a alma? O clipe também ficou muito bem feio. Eu acho que sua audiência, eu sou sua audiência, quer mais desse Juan Marcos e Vinícius, sabe? Sim. Usar, explorar esses instrumentos diferentes. Eu sou muito fã de instrumentos como... De tecla? De tecla. Piano. 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 E eu usaria um violino no próximo. Violino. Ah, um violino é massa. Os meninos usaram violino. E é um beluto, né? O beluto toca com violino ali. É um monstro. Dica, combina com vocês. A gente tem uma chamada Você Precisava Ver. Ele é de 2017. Essa eu não vi. Ela é uma das músicas mais bonitas que a gente já fez. Inclusive, cabe até uma regravação nela aí no próximo projeto. Cara, a gente é doido para regravar essa música. Regrava, que eu acho que vai ser sucesso. Eu acho que as pessoas estão nesse clima de escutar. Sabe aquela música que você escuta com a alma, sente? O grande lance nosso também é o seguinte, a gente fica gravando só música romântica também, e isso dá uma atrapalhada no show, né? Porque o show precisa ser para cima. Verdade. O show nosso é bem para cima. Mas se a gente tiver 15 músicas românticas trabalhadas, então vai dar uma dificultada. Então vamos fazer o show eclético. Não, o show nosso já é. A gente toca de tudo. Só que cada vez mais a intenção é inserir músicas próprias e tirar as músicas covers, né? Então, se a gente também encher de músicas românticas, vai ficar difícil para a gente para ter um show animado. Por isso que o equilíbrio é tudo. Olha a minha cara aqui de romântica. Eu sou romântica, adoro uma música romântica. Não, é bom para ouvir no ar, mas para o show... Isso é verdade. Tem que ter, mas aí tem que ter o balanço no show. Balanço no show. Tem que ser meio dividido. Lógico, tem que ter as românticas, mas tem que ter umas músicas mais para cima também, para dar uma animada. Já pensou em uma música bem para cima, com som de violino, assim, a pessoa... Aí tem, tem. Tem o Guilherme Benuto mesmo, que foi o DVD que eles gravaram no Drive-In. Eles, no DVD que eles gravaram lá no Laguna também, eles usaram um violino bem... Inclusive, um violino bem chique. É, o Benuto toca... Eles são multi-instrumentistas, os dois. Para eles funcionam bem, que, como eles tocam, fica bom na imagem, fica bom para a dupla. Mas vocês também ficam, menino. Vai que é sucesso. Bom demais. Está aprovado por mim. Olha quem sou eu, não é, Fael? Fael, quem sou eu aqui na fila falando? Porque eu gosto dos meninos. E, gente, eu gosto mesmo de verdade. Eles cantam super bem, romântico. As outras músicas também eu escutei. Gostei, assim, da sonoridade. Então, assim, vocês mandam ver que vai dar certo. Fechou. E agora a gente vai cantar e falar sobre as músicas. Não saiam daí. Se você ainda não curtiu, não comentou, não compartilhou, não foi lá na página dos meninos e falaram que viram eles aqui no Talc Nejo. Não vai para o céu. Continue aqui. Então, meninos... Até eu vou lá. Vai lá. Vai lá. E outra coisa. Tem que seguir os meninos. Vamos conhecer o trabalho. É, acompanha o nosso trabalho. Quem quiser encontrar mais sobre o nosso trabalho também, a gente está em todas as redes sociais. E todos os trabalhos que a gente já gravou estão em todas as plataformas de música. tem o nosso canal no YouTube. Só coloca lá. Juan Marcos e Vinícius. Juan com J. Marcos com U. Vai encontrar todos os nossos trabalhos. Tem bastante lá. Desde 2017, a gente não parou de gravar, não parou de lançar. Bastante coisa. É, e é verdade. Eu gosto de sempre estar chamando aqui na entrevista, dar uma pausa, porque o povo esquece, sabia? Vai lá e esquece de dar uma curtida, um like, uma comentada. Estou ligadíssima. Critiquem também, se quiser. E o tanto que isso é importante para a gente também, o tanto que isso é importante. Inclusive, no YouTube mesmo, quanto mais pessoas inscritas tiver, melhor é quando a gente vai fazer um lançamento, que ele chega para mais pessoas de uma vez. Chega. E outra coisa, eu descobri esses dias, olha a minha técnica de marketing. Na entrevista com o Dudu, você vai assistir a minha entrevista com o Dudu, você vai ver várias dicas de marketing que nós estávamos dando. Bom demais. Vamos lá ver agora. Agora não, quando acabar a entrevista. Então tem que esperar um pouquinho. Sobre comentários. Se você comenta positivo ou negativo, e você for lá e fazer, isso é engajamento também. Sim, para a página. E muitos artistas veem isso, ah, não, o cara lá, fulano, porque o Dudu, Dudu, estou falando de você aqui, vou contar nossos segredos. Mas o Dudu tem uma amizade muito legal, sabe? E ele é polêmico. Dudu cabeludo agora, né? Ficou bonitinho, né? Ficou legal, ficou legal. Não precisa passar a mão naquele cabelinho dele. Aí a gente estava falando sobre isso, sobre o posicionamento do artista e sobre esses comentários, que, por exemplo, o YouTube caiu bastante. Muito. Então, assim, está mudando, está mudando a forma de... das pessoas quererem receber o nosso conteúdo. Por isso que eu estou tentando trazer o Talk Inês de uma forma bem mais divertida, bem mais talk show, porque as pessoas querem coisas mais leves. Entretenimento mesmo. E rir, né? É, e o YouTube está tendo que se reinventar, né? Por conta das redes sociais, cara, o YouTube teve que mudar muito. Ele mudou até o formato dele ali para se enquadrar no jeito que estão as coisas hoje em dia, de consumo de música, consumo de entretenimento. Virou uma rede social praticamente o YouTube. Virou, com shorts. Então, vamos falar dos planos futuros dos meninos e, em seguida, vamos passar para o quadro novo que temos aqui no Talk Inês. Ah, top demais. Primeira vez no quadro? É a primeira vez, inaugurando. Hoje é dia das inaugurações, das estrelas. Eu gosto de inaugurar as coisas. E eu já comecei em alto nível com o Juan Marcos e Vinícius. Eu vou falar que esse é um presente de 2023 para mim. Olha. Que massa. Vocês aqui. É uma honra para a gente. E os projetos futuros dos meninos é o que eu já falei. É a gravação do nosso DVD. Ou do nosso. Já estou brincando. Não, mas você está convidado. O Aracosê e Vinícius. Você está convidado para ir lá cobrir o DVD. Não, com certeza. Com certeza. O nosso DVD, que vai vir agora. E tem alguma coisa a mais se vocês estão trabalhando nas plataformas digitais? Porque, hoje em dia, a gente está precisando trabalhar um pouco mais. Sim, um pouco mais. É isso que é isso. Olha, a gente, atualmente, falando dos planos futuros, estamos, neste momento, escolhendo o repertório do novo projeto. Mais cedo você tinha falado, nossa, mas deve ser difícil para eles, escolher músico. Mas, assim, eu estava trocando essa ideia com um amigo meu, compositor. Parece que fazer repertório para os outros é bem fácil. Para os outros, você fala assim, não, essa aqui é ruim, essa aqui é boa. Não, essa aqui você grava, essa aqui, não. Aí, quando é para a gente, parece que você fica, assim, mais com a pulga, né? Atrás dele fala, nossa, será essa daqui? Você duvida das boas, você acredita em algumas que não é tão boa. É um pouco difícil fazer repertório, mas, assim, a gente está lá com o Arná e a gente sempre costuma mostrar o repertório para algumas pessoas, tanto do meio, quanto não do meio também. Porque eu acho até, talvez, mais válido uma opinião de alguém que não é compositor, que não é músico. porque aí você, é para quem você está cantando, a maioria das pessoas... Quer saber se vai fazer sucesso? Chama aquele homem ali, ó, vai lá. Ele é bom? Ele, nossa, senhora. Ele é crítico. Quando ele fala que um trem vai bom, e ele acerta, eu falo, ele é crítico, o tipo de conteúdo que ele gosta... Ele aprova o acerto. Ele aprova. É. Acontece. E aí, atualmente, a gente vai gravar um... Está preparando já uma música que ela está quase pronta para a gente gravar com a participação. Eu não vou falar ainda, porque está quase certo. Está quase certo. Não é a Vânia Gilse, viu? Porque ela não canta. Aí, a gente está preparando essa música, já gravamos vozes, estamos terminando os arranjos, e a gente vai lançar essa música para a gente ir trabalhando ela e ter um tempo maior para a gente gravar o DVD sem pressa, escolher ali o repertório mesmo a dedo, ouvindo música de todo mundo, não só nossa. É claro, nossa também. E essa música vai ser um clipe? Acho que sim, não é? É, porque ela vai ser um single, né? A gente vai lançar ela. A gente está estudando ainda como é que a gente vai fazer com relação à imagem. Mas a gente vai lançar esse single antes, igual o Vinícius falou, para ter um tempo, para preparar melhor o repertório para um DVD. Porque, hoje em dia, não adianta você ter um bom artista, um bom investimento, uma gravadora, um escritório, se você não tiver um bom repertório para fazer um trabalho. Isso é verdade. Então, a gente está com essa música que a gente está produzindo. A gente deve lançar mais ou menos entre... Eu tenho confundido tanto agora, não sei se maio vem antes de abril, se abril vem antes de maio. Está igual eu, meu HD está... Mas abril, é. Entre abril e maio, entre abril e maio, a gente faz o lançamento de um single. E aí depois vem com o DVD, mais ou menos ali em junho. Mas o single eu posso saber mais? Agora fiquei tão curiosa. Então, é uma música que... Ela não é nossa, inclusive. E eu e o Vinícius, a gente nunca teve o ego de falar assim, vamos gravar só a música nossa. A gente tem que pensar no bem do repertório. Então, se chega uma música de outros autores que é uma música boa, cara, vamos gravar. Não tem por que deixar passar, deixar de gravar a música só porque não é nossa. Vai que a música da nossa carreira nem é uma música nossa. Então, é uma música do Matheus Costa e do Lucas Inge, que, inclusive, o Lucas é compositor da Ágia Colírio e do Guilherme Benotto. Eles dois têm várias outras músicas também estouradas por aí. A música chama 350 ml. E a gente está finalizando as gravações dela para lançar entre abril e maio e depois vem com o DVD. Então, é uma pegada um pouco dançante, um pouco romântica. Ela é mais baladinha, mais balada. A gente faz ela aqui, quando for para cantar, a gente canta aqui em primeira mão. Nós queremos. Só um trechinho também para o meu amor. É, galera. E olha que... Vocês sabem que vocês estão aqui, eu sou tão curiosa, vocês vão me descobrindo aos poucos, vão me conhecendo. Pode me chamar para ir lá fazer um especial do Talc Nege, escolha de repertório para a gente ir mostrando, para dar engajamento. Eu ia adorar. Olha que parfrentona aí. A gente combina aqui lá no estúdio. Gente, é verdade. Você sabia que isso é uma coisa super legal que o público quer ver? Sim, com certeza. E o público do Talc Nege quer ver essas coisas diferentes. Com certeza. E eu mais ainda. A galera gosta dos bastidores, para saber como é que... Porque, normalmente, o artista só entrega o resultado final, que é o repertório pronto, gravado. Tem que saber aquela ansiedade que você falou, essa ansiedade. O processo de escolha de repertório, da produção das músicas. dos bastidores ali da gravação de um projeto, de um DVD. Isso eu quero. Isso é legal. Isso é bacana. Já estou falando assim, nosso DVD. Nosso DVD. Íntimos. Fala assim, a primeira vez que vi essa menina, ela já está se sentindo em casa. Mas, aqui no Talc Nege, todo mundo se sente em casa. E agora vamos finalizar o processo de entrevista. Vamos passar para o quadro, que vai ser o melhor quadro de talk show do mundo. Porque nós somos os melhores. Gente, não precisa ter vergonha de achar que são os melhores, não. Porque teve polêmica de algum cantor aqui em Goiás falar que era o melhor. E isso é errado. Você sabia? Eu acho que eu sei quem é. É o Ed Britson. Inclusive, eles gravaram música da gente. Então, fica assim, que o Ed Britson, eu gravaram com o Eduardo Costa, que foi uma das últimas deles, que andaram bem para caramba. É a composição nossa também. E aquela música bonita. Bonita, muito. Muito bonita. E na voz deles pegou muito bem. Então, meninas, vamos aqui encerrar o Talc Nege. Essa parte do Talc Nege, hoje agradecendo a vocês. Obrigado, Bânia. Foi sensacional. Agora vamos passar para a melhor parte, a que eu mais gosto. O musical, não é? O musical. O musical do programa. The High School Musical.